Olá meus amigos do canal Mini Pomalho do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um final de semana e eu venho trazer para vocês aqui um novo quadro aí do nosso canal e para vocês participarem, você que ainda não é inscrito, por favor, aproveite essa oportunidade e já se inscreva aí na nossa família, diamante de plantas exóticas, medicinais, ornamentais, enfim, toda essa botânica aí, toda essa flora maravilhosa aí que somos abençoados pelo, por nossa terra, né? Pessoal, o novo quadro de hoje que eu vou convidar vocês é para vocês descobrirem que planta é essa. Normalmente no nosso dia a dia a gente vê muitas maravilhas como essas aqui, principalmente essa aqui, que é a queridinha do Brasil, a palmeira mais desejada do Brasil hoje e isso já é considerado um título já, pessoal, há exatamente uns 5 anos consecutivos, tá certo? E você sabe como é o nome dessa palmeira aqui? Então é assim, o nosso quadro hoje que eu vou convidar vocês é para que vocês, junto comigo, descubram os tipos de plantas que existem no nosso dia a dia.